Sim, mais um dia aqui colando comentários e respondendo perguntas. E aí, como vão todos vocês nesse Domingão do Agreste sereno? Não, mas se não, eu podia chamar Domingão do Agreste. Vamos logo porque está bombando. Vocês sabem que várias notícias saem toda semana sobre o universo da guitarra, metal, blues, rock, etc. Eu escolho algumas coisas que eu acho interessante. As que eu escolhi hoje foram as seguintes, que eu achei que interessam para a maioria de nós. Em 2020, a RVH, que é uma marca da Fender, lançou esse instrumento aqui que você está vendo, que é o Shark Stripes, do Ed Van Halen. Famosa guitarra por estar no álbum Women and Children's First, de 1981. Não lembro agora a data desse disco. Eu lembro que, meu, é uma das guitarras do Ed que eu era apaixonado. Porque é uma Explorer Gibson, que ele cortou, pôs aqueles bagulho, né? Que você está vendo aí. Tirou o escudo. Inclusive, eu achava que, como tinha esse negócio de passar o cabo, eu achava que esse negócio era alguma coisa que movimentava, assim, onde tem a chave de seletor e captador. Pode ver que tem um trilho, né? Como você está vendo aí. Esse trilho eu achava que você podia trazer para frente e para trás e fazer algum efeito. Eu pensava em alguma coisa aí. Louco, né? Quando a gente é criança, tudo é belo. Enfim, o lance é o seguinte. Os caras lançaram essa guitarra em 2020 e, depois de muitos pedidos, eles tiraram de catáloga e ela voltou. Ih, eu quero muito uma, faz tempo. Não tive coragem de comprar. Mas é uma guitarra, primeiro, eu toquei com ela. Cheguei a tocar com ela uma vez na réplica, óbvio. Tinha numa NAMM Show. Acho que foi em 2020, 2019. Não lembro exatamente. Enfim, o lance é o seguinte. Eu estou muito feliz que essa guitarra está de volta porque eu queria uma. Número 1. Número 2, é uma guitarra que tem um lugar especial no meu coração por eu ficar impressionado com a capa do disco em preto e branco. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, mano, que guitarra louca. Imagina, você tinha o quê? Uns 14, 15 anos. Eu vi isso. Eu fiquei bem louco quando eu vi. Enfim, os caras estão trazendo essa guitarra de volta junto com essa da bolinha também, que é uma das guitarras que o Ed pintou, né? E eu acho essa notícia bacana. Por isso que eu pus aí, né? Outra notícia. Também relacionado ao Eduardo Van Halen, que é o seguinte. O Justin Trane está passando uma turnê com o Michael Anthony no baixo. Ex-Van Halen. Semi rasga. O semi rasga no vocal. Semi raga. E o Jason Bohan na bateria. Se você não sabe o que é o Jason Bohan, você é um maldito idiota porque ele é filho do John Bohan, baterista de Led Zeppelin. Enfim, os caras estão passando uma turnê que chama Best of the Both Worlds, que é o material do Van Halen com o Semi raga. Então eles vão tocar essas coisas. E aí, diz a lenda, numa entrevista que o Justin Trane deu esses dias aí, por vídeo, na Guitar World, na revista. Ele disse o seguinte, que ele estava, estou lutando para conseguir o mesmo timbre do Ed daquela época. Aí ele entrou em contato com a Third Power Amplification. Eles estão desenvolvendo um amplificador na onda do Ed Van Halen com o Justin Trane. Aí eu preciso dar os meus dois centavos dessa história. Porque é o seguinte, já tem um amplificador no mercado que tem o som clássico dos amplificadores envenenados do Ed, dos Plex envenenados do Ed Van Halen. Que são os Friedman BE de 100 watts. É aquilo, é aquilo. O Friedman fez esse amplificador, né? O que o Marshall deveria ser hoje no futuro, a Friedman já fez. Então, primeiro, me parece uma desculpa para fazer um marketing para essa empresa. Legítimo, nenhum problema com isso, mesmo porque é uma empresa de boutique, faz uns puta amplificador foda. Mas, assim, na mão do Joe Satriani, numa turnê de trazer o som do Ed. Mas, assim, é um pouco, um pouquinho, um pouquinho forçação de barra. Eu estou lutando para conseguir o som do Ed. Nessa altura do campeonato, será? Pois, quem está lhe falando aqui é uma pessoa obcecada por timbres. Estou me perguntando. E ele ainda citou, ele citou a turnê do Live Without a Net, que tem um vídeo onde o Ed usou os amplificadores modificados pelo Joseph Arredondo. Enfim, os equipamentos que ele usou naquela turnê eram muito particulares. Realmente, o som do Ed é um som muito particular. Mas, assim, não conseguir chegar a estar lutando, que nem ele diz, está struggling. Eu acho um pouco exagerado. Obviamente, ele quer tentar replicar o mais perto possível aquele timbre. O que eu não acho que é muito necessário. Mas, é legítimo, porque ele vai entrar numa turnê tocando o material do Ed? Legal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma pitadinha de... De... Bullshit. Nessa história. Uma pitadinha de... Ah, vamos fazer uma espuma. Vamos fazer um... Vamos criar assunto. Né? Tanto é que nós estamos falando aqui do assunto. Percebeu como funciona? É isso aí. Agora precisamos saber... What's in the fucking box? What's in the fucking box? De novo. Adivinha o que é? Um pedal. Aí você pode perguntar... Por que esse idiota não para de comprar pedal? O que eu posso dizer, cara? Eu posso dizer que... O bagulho é louco, filho. É... Porque eu vou dizer o seguinte. Vocês devem estar de saco cheio de... Ah, o cara comprou outro pedal. Ah, o cara ganhou outro pedal. É... Eu vou até confessar para vocês que isso aqui não é um pedal tipo... Ah, puta. Eu precisava... Ou seria legal mostrar no canal. Pode ser até que sim. Mas o seguinte. Eu tenho... Essa empresa parece que ela fechou as portas. Tá? Há muito pouco tempo. Chama a Proton Pedals. Eu tenho três ou quatro pedaços dessa empresa. Como vocês sabem, eu gosto muito de pedal. Eu acho que pedal é uma arte em si. E o cara lançou o seguinte. Eles lançaram esse pedal, acho que em 2020. E aí os caras saíram do business. Os caras parecem... Aparecem. Não tenho certeza. Parece que eles pararam de fabricar pedais. Para que eles pararam... Saíram do mercado. E aí apareceu esse pedal. Esse pedal devia custar 200 dólares. Apareceu por 80. E aí eu não perdi tempo, filho. O bagulho foi louco. Vamos lá. Vamos abrir. Esta caralha. Está aqui. Chegou hoje. Vamos abrir. Vamos ver o que tem dentro da caixa. Ela mandou um plástico rolha. Dentro de outro plástico rolha. Aqui tem um. Tipo... O pedido impresso. Que eu comprei na Reverb. Não vou precisar disso. Vamos abrir. Aqui tem os. O cara tinha... É usado. O cara tinha uma... Tinha a caixa. Estava... Tudo. Não. Prontão. Pede. O presente. Forno. Primeiro temos um adesivo dos caras. Está legal. Tem um adesivo de uma empresa que parece que saiu fora. Welcome to the machine. Enfim, não tem manual, não tem nada E aqui temos o pedal em si Olha isso, cara Chama Proton Pedals Lord God Machine Fuzz É um fuzz, cara É um fuzz e o bagulho é louco Porque você tem a cara do Darth Vader Samurai aqui Bem legal o viso do pedal Eu tenho que confessar o seguinte, mano Vamos lá, vamos lá Às vezes eu quero uns pedais só por causa do viso Me julgue Só que se nós der um zoom O bagulho faz um... Muito bem Olha aí, cara O que você acha disso? Bonitão, né? Em breve, uma demonstração desse pedal Talvez uma demonstração breve Vamos fazer um review Eu nem sei direito o que está rolando com esse pedal Eu vi alguns vídeos Como é que é o nome? Vi alguns vídeos aí no YouTube E pintou bem baratinho, cara Eu falei, ah, vou comprar, cara A empresa sempre teve uns lance assim Com visual bem bacana Tem alguns pedais deles aí Enfim Esse foi o que... É meio bosta esse... O que está dentro da caixa hoje Vamos ver a caixa porque está escrito assim O que está escrito aqui Vamos ver Proton Pedals Ah, os caras estão falando da própria empresa Que eles são fodidos Moram longe Tem aplicatórdia, mas o controvete não se molham Enfim Ah, é isso aí, gente Esse é o que esteve dentro da caixa hoje Porque como chegou A gente sempre faz um vídeo aí Compartilhando Essa experiência com Vocês Então é isso aí, cara Vamos nessa Vamos continuar o vídeo Bom, como vocês viram aí Dentro do que está na caixa O meu vício por pedais Não acaba nunca, né Eu comprei esse pedal aqui Que, mano Essa empresa meio que Eu acho que faliu, cara Eu gostava bastante desses caras Apesar do Misha Mansur Ter falado mal deles Pra mim em particular Quando eu conheci ele Num workshop aqui Eu perguntei pra ele Ah, e o seu pedal signature? Ah, eu costumava ter Com uma outra empresa Essa empresa chegou A Protonipedals Chegou a fazer um pedal Signature do Misha Mansur Hoje ele tem a própria empresa dele Enfim Misha Mansur Se você não sabe O guitarrista do Periphery Banda que eu gosto muito Liga-se de passagem Então, eu comprei esse pedal aí Nós em breve Vamos fazer um vídeo dele Se vocês tiverem interesse É um Big Muff Com um monte de modificação E eu andei tocando Achei bem legal Comprei por causa do Vizu E tava mó barato O cara vendeu por um preço de banana Momentos de lermos Perguntas e comentários Dos Malditos miseráveis Cadores de guitarra Delay Shoppe diz Silão, responde essa Tô percebendo atualmente Que muita gente Está migrando pra Fractal Não sei aí Mas aqui é absurdo O tanto de gente Vendendo Quad Cortex Muitos por problemas técnicos O famoso Deu pau do nada Aí fora Está rodando Essas tretas Com o Quad também Por que você não tem Fractal Aí no seu arsenal? Cara, primeiro Eu não tenho Fractal Porque eu tenho Um Relix Que é mais ou menos O competidor do Fractal Eu gosto bastante Do Relix E tem E o mais importante Eu não preciso, né? A não ser que eu vá usar Ao vivo Em alguma coisa, né? Eu comprei o Quad Cortex Porque na época Eu acabei vendendo O Camper Porque também Não tem É muita coisa, velho Muita coisa aqui no estúdio Então assim Eu já tive vontade De comprar um Fractal Só pra ver qual que é Mas eu tenho outros amigos Que tem Cara, é um multi-efeito Extremamente caro Super preciso Com as putas emulações Perfeitas Então assim Eu não vou ter Muita surpresa Então minha curiosidade Acabou meio por aí Entendeu? E o Quad Cortex Eu não tenho acompanhado Essa migração Essa coisa de dar pau Ao contrário O Quad Cortex Inclusive Eu tô pra fazer Umas atualizações Porque eu não atualizei Ele faz tempo Mas assim Inclusive Agora é possível Começar a baixar Os plugins Da NeuroDSP Pra dentro do Quad Cortex Eles já disponibilizaram Essa tecnologia Já começou Teve alguns Updates Um Upgrade Na máquina Que eu preciso fazer Mas basicamente Eu usei pra fazer turnê Provavelmente Eu vou usar Na minha próxima turnê No Brasil Mas Não sei cara Eu não tô a par Dessa migração não De muita gente Indo pro Para o Fractal Eu não tenho ouvido Falar disso Ou de nenhum problema Com o Quad Cortex Teve um problema De vazamento De informação Dos clientes Porque você faz Um cadastro Quando você põe seu e-mail Não sei o que E isso Foi pra uma nuvem Invasou E teve gente Que teve hacker Que teve acesso Mas isso faz um ano Já Né O que é meio Indesculpável Pra uma empresa Que trabalha Com esse nível De tecnologia Mas enfim Tirando isso Não teve muito problema Tem uma Tem algumas críticas Tem bastante gente Que critica O Quad Cortex De ter prometido Essa tecnologia De compatibilidade Com os plugins Da NeuroDSP Que são os plugins Que você usa No computador Como o Godira Do Plin Enfim E isso demorou muito Pra acontecer Então essa é a maior crítica Que eu vejo Agora no que diz respeito A dar pau Ou simplesmente Qualquer outra coisa Eu não ouvi falar Vou pesquisar Sobre o assunto Tiago M79 Diz Eu já tentei Colocar a minha GT6 No Power Do meu Marshall VS100 E ficou uma bosta Casei o sinal De saída Da pedaleira Fiz tudo Até a ligação De quatro cabos Mas não rolou Saiu um som Xoxo pra galalho O que será Que está errado Aí Silas Cara Duas coisas Você já pensou Em pegar A saída Principal Não O FX Send Return Da pedaleira Mandar a saída Principal Pro Power Pro Return Do Ampli E usar Essa é a primeira pergunta Segunda pergunta Você já tentou Desligar a emulação De caixa e microfone Porque se você Manteu o impulso Response ligado Ou o Cab Simulation Realmente Vai ficar um cocô Porque você já está Entrando numa caixa Entendeu? Então Desliga O Cab Simulation Ou o Impulse Response Porque senão Vai ficar esquisito A não ser que se use Uma caixa FRFR Mas isso não é o caso Pode ser que seja isso Frederico Ferreira Essas perguntas E esse tempo Que passamos juntos É nesse domingo Espetaculoso Se você gostou do vídeo Deixe um like Se você não gostou do vídeo Deixe uns likes Simples assim Agora se você acredita Que esse canal Transforma seus Relevantes Para o solo de música e de guitarra Considere se inscrever nele Mas se você se inscrever Não esqueça de apertar o sininho Para você receber as notificações Que eles entraram no ar Me acompanhe aqui Nessas redes sociais E é isso aí Dá uma força para a Nasa No Patreon Vai nos links Que tem aí Da loja O vídeo que eu faço Na loja O que eu faço Eu acho que eu vou nessa Bom domingo a todos Ou boa segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Não sei que dia que você assina Isso Beijo Fui Tchau